Alô galera maravilhosa, o Naldo Aboiador passando por aqui para prestar uma homenagem ao saudoso Antônio Constantino, que infelizmente perdemos por a Covid, agora recentemente, em nome do nosso amigo Zé do Tambor, seu primo Araújo, Nildo Constantino, Nilson e Zezinho, toda a família Constantino, Em nome do Zé do Tambor Ei, o Deus, o Pai Criador, nosso Pai da Criação Receba aí uma alma de um vaqueiro, um cristão Antônio Constantino seguiu para a Santa Mansão Na terra fez seu papel, seguiu para o caminho do céu e São Pedro abriu o portão Aqui ficou os irmãos, pra de Antônio lembrar Meu patrão Zé do Tambor, a qual eu quero saudar O seu verdadeiro amigo, pessoa espetacular Ficou Nilson, seu irmão, e Nilde eu quero falar Zézinho é mais um amigo da família popular A família Constantino, meu abraço eu vou mandar É verdade, eu não invento Vai junto, vai junto, neste momento Aqui eu quero citar, meus sentimentos a vocês E o poeta desta vez, veio aqui para saudar O vaqueiro que se foi, um homem que puxou boi E foi espetacular Zé do Tambor, vou mandar meu abraço improvisado Aqui saudando vocês, neste momento empesado Antônio é o que se foi, um homem que correu gado Jesus recebeu essa alma E um aboio improvisado Saltando mais uma vez Vai em nome de vocês E do mensageiro do gado E um aboio improvisado